Olá, meu nome é Rodrigo Mota, sou do Comitê Azami e acabei de participar de um podcast muito interessante com os meus amigos, professor Marcelo Nercadange, professor Marcos Preti e professor Renato Tamorim, respeitamente de São Paulo, de Belém e de Santa Catarina. Falamos e batemos um papo bem interessante, bem gostoso, sobre fixador externo, estabilidade, dicas e truques que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais, acesse o site da Esbote e a Rádio Esbote para participar junto com a gente desse bate-papo. Um grande abraço.